Prete cheiroso tatuado, prefere os lombrado Lancei o bigode branco ignorante exagerado Marra de bandido pega a fita da parada Tá bom, é a receita pra arrastar a safada Eu taco, 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 taco Se é isso que tu quer, hoje vai ser malado Eu taco, 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 taco Se é isso que tu quer Eu taco, 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 taco Se é isso que tu quer, hoje vai ser malado Deu taco, 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 taco Se é isso que tu quer De peitar de time, corpo tatuado Bigodinho branquinho, é o mais malato Fiz que na sobrancelha, pra ficar lambrado Que é isso que elas gostam de um preto favelado Deu taco, taco, taco Se é isso que tu quer Deu taco, 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 taco Se é isso que tu quer Vambora, vambora Deu taco, taco, taco Se é isso que tu quer Deu taco, 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 taco Se é isso que tu quer Pretinho cheiroso, tatuado Prefere os lombrados Não sei o bigode branco, ignorante, exagerado Normal é de bandido, pega a fita da parada Tá bom, é a receita pra rastro e safado De peitar de time, corpo tatuado Bigodinho branquinho, é o mais malato Fiz que na sobrancelha, pra ficar lambrado Que é disso que elas gostam de um preto favelado Deu taco, 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 taco Se é isso que tu quer Hoje vai ser malato Deu taco, 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 taco Se é isso que tu quer Deu taco, taco, taco Se é isso que tu quer MCFrog De Onypk Lançando mais uma novidade pra ela Na falta de amor e carinho Chama o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho O foco é o resumo Quer carinho procura outro Putaria é meu mundo É poucas ideias O foco é o resumo Quer carinho procura o Frog Putaria é meu mundo É poucas ideias O foco é o resumo Quer carinho procura o Wesley Putaria é meu mundo